E agora no BDL eu tenho a participação do prefeito de Paranaguá e presidente da Associação dos Municípios do Litoral do Paraná, Marcelo Roque. Prefeito, muito bom dia, seja bem-vindo, é sempre um prazer recebê-lo aqui no BDL. E hoje eu converso, ou melhor, começo a nossa conversa falando sobre a grande apresentação que aconteceu ontem aqui na cidade de Paranaguá. Tivemos milhares de evangélicos e pessoas que gostam de música gospel, milhares de pessoas ontem na Praça de Eventos Mário Roque, celebrando esse momento especial, celebrando também o aniversário de Paranaguá, o Dia da Bíblia, mas celebrando o momento que é essa celebração, essa comemoração em homenagem aos 376 anos da cidade-mãe do Paraná. Qual o saldo desse show e o que a população pode esperar dos próximos shows aqui na cidade de Paranaguá? Muito bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Pierre, bom dia a todos do BDL. Ontem foi uma segunda-feira abençoada, a Praça de Eventos Mário Roque, completamente lotada, um show de gospel, para quem não sabe ainda, é recente, uma lei que foi feita pelo então vereador Edi, pastor Edi, suplente de vereador, que fez o dia municipal da oração, que se comemora todos os dias 22 de julho. Então, esse ano caiu numa segunda-feira, e assim mesmo o povo foi até a Praça de Eventos Mário Roque, a cantora gospel Maria Marçal, uma menina, uma jovem de 15 anos, mas com uma voz muito potente, alegrou o povo evangélico, o povo cristão, na noite de ontem, a praça completamente, como eu falei, completamente lotada, um show em louvor a Deus. Então, eu fico muito feliz de ter esses eventos dentro do município, e assim nós vamos ter também agora, se você me perguntar isso, até no final de semana que vem agora, nós teremos no aniversário da cidade de Paranaguá, 376 anos, vocês já estão até anunciando aqui na TV, a transmissão da Zé Felipe, que é o filho do Leonardo, os dois, a dupla, Fernando e Sorocaba, e na segunda-feira, no dia 29, nós teremos a Marcha para Jesus, e mais um show gospel na nossa cidade, uma cantora também renomada no mundo gospel, que é a Midian Lima, então vai ser uma semana de muitas festividades dentro da nossa cidade. Agora, prefeito, falando então, ah, antes deixa eu trazer uma curiosidade, tá, gente? Eu conversava aqui com o prefeito, conversava também com a Gabi Mariotto, só para você ter ideia, no show de ontem, a cantora, ela precisou ser acompanhada, ela precisa sempre ser acompanhada pela mãe, porque ela tem 15 anos, apesar do vozeirão, ela tem somente 15 anos, e aí o show precisa terminar até as 10h30 da noite, 10h da noite, porque é uma menor, e ela precisa estar acompanhada pela mãe em todas as apresentações, então para onde ela vai no Brasil, a mãe está junta, e o show precisa terminar cedo, porque ela ainda é uma adolescente, e mesmo assim, arrasta multidões e canta, e encanta muita gente. Agora, prefeito, falando então sobre essa semana aí que antecede esses shows, uma semana com vários investimentos aqui da cidade de Paranaguá. A começar, inclusive, por investimentos relacionados à educação, porque temos a entrega, então, de calçados para as crianças matriculadas na rede municipal de ensino. As aulas retornaram ontem, a entrega é simbólica a partir de hoje, então. Qual a importância desse investimento na sua avaliação para as crianças que estudam na rede municipal de ensino? Só no dia de hoje, Pierre, nós vamos entregar praticamente quase 2 milhões de reais em investimento para a cidade. E um deles é os tênis, né, que faltava ser entregue para as crianças. Você conhece, sabe onde que é o CEMEI? Porto? Sabe onde que é o CEMEI? Porto? É, ele é na Porto? Não. É aqui no centro, bem na Praça dos Leões. Ah, sei, sei qual é. Já vi várias crianças ali. Pode falar que é perto da rádio difusora? Pode. Então tá bom, é ele perto da rádio difusora. Então nós vamos entregar ali, simbolicamente, hoje, 15 horas, os tênis, que já estão em todas as escolas, né, começa a ser entregue hoje, as aulas se já anunciaram mesmo que começou no dia de ontem, então, mas também essa novidade dos investimentos para a educação. E também nós teremos no dia 29 aquele desfile bonito, né, que toda a rede municipal de educação do município sempre faz, em homenagem aos 376 anos de Paranaguá. E é sempre um momento muito especial, né, um momento onde pais, mães, educadores participam e muita gente se emociona bastante. Prefeito, tem também entrega de veículos aqui para duas secretarias de Paranaguá. Uma para a Secretaria de Obras, outra para a Secretaria Municipal de Saúde. Quais são esses veículos? De que maneira esses veículos serão utilizados? É, os dois milhões de investimentos é mais de um milhão dos tênis. E nós temos, assim, a entrega de uma van, que é para o tratamento fora do domicílio, né, TFD. Nós já temos lá um transporte, um departamento de transporte, que ele começou a nossa gestão, Pierre, e levando 50 pessoas diariamente para Curitiba. Hoje nós já passamos de mais de 250 pessoas todos os dias que vão para a capital e a gente tem que estar renovando a frota. E é uma parceria com o governo do estado, né. Deixa eu só pegar aqui a colinha aqui para... Não, não, vou pegar a colinha para não... Não falar o valor errado para a população. Não falar o valor errado para a população, eu vou pegar aqui. Ó, então são 220 mil do estado e 155 mil do município. Uma van para 21 lugares e aqui, nós somando, né, dá mais de 375 mil. Então, essa van vai ser entregue hoje, né, e vai fazer parte do nosso setor de transporte público lá da saúde. E ainda nós teremos, no dia de hoje, a entrega de uma mini escavadeira, que vai lá para a Secretaria de Obras. Nós temos aí ruas estreitas, nós temos alguns becos que nós temos dentro da cidade, né, que precisa ter uma máquina menor para poder fazer o serviço, né, principalmente na parte de drenagem, na parte de escoar as águas pluviais do nosso município, né. A gente sabe que nós temos uma demanda muito grande e nós compramos, né, com o recurso do município, uma mini escavadeira no valor de 135 mil reais que vai lá para a Secretaria de Obras. Então, só no dia de hoje são esses investimentos. Mas durante, né, a programação do calendário da Universidade da Cidade, a partir de hoje, nós teremos aí vários eventos com entrega de equipamentos. Posso pegar aqui o convite, hoje é dia 23, amanhã nós teremos entrega de pavimentação, Vila Horizonte e Imbuguaçu. E também em homenagem dos aposentados. E na quinta-feira, vou falar só esses três dias, né, até eu voltar aqui, né, Entrega de pavimentação também na quinta-feira, Santos Dumont e entrega de pavimentação também na Vila de Vineia e formatura de curso de Libras, sessão solene na Câmara Municipal com os vereadores. Esse é quarta e quinta. Então, estou muito feliz, Pierre, de chegar no último ano da nossa gestão e continuar investindo no nosso município. Essa é a função do gestor público, né, e a gente está com uma equipe comprometida desde o início da nossa gestão com o povo de Paranaguá. Prefeito, só para a gente finalizar, então faço o convite para a população participar não só desses eventos de entrega de veículos, de tênis, de materiais escolares, enfim, não só desses momentos especiais para a cidade, que são os resultados de investimentos importantes aqui do Executivo Municipal, mas também para a população participar das festividades, né, participar dos shows que acontecem nesse final de semana aqui na Cidade Mãe do Paraná, participar do show no próximo final de semana com a festa do Encontro Internacional dos Motociclistas, ou seja, são vários eventos aqui na Cidade de Paranaguá. Convide o público para participar. A gente falou dos eventos do aniversário, mas ainda na semana seguinte nós teremos o Encontro de Motociclistas. tenho certeza que vai ser também um sucesso, como foi todos os anos, né, a gente calcula aí mais de 15 mil motos entrando dentro da nossa cidade, a rede hoteleira é completamente lotada, os nossos ambulantes ganhando seu sustento, a nossa gastronomia, nossos restaurantes também completamente lotados, então a função desses eventos é justamente para emprego e renda, né, e nós teremos também o show nacional do Paulo Miclos, né, que é o ex-vocalista do Titãs, né, que vai fazer um show maravilhoso aqui também, e assim, nessa mesma semana, né, no dia 5, com certeza é o maior investimento que nós vamos ter dentro de Paranaguá, que é o início, né, a entrega da edificação da Copel ali que já está pronta, nós estamos fazendo uma manutenção, né, adequando ela para que o Pequeno Príncipe se instale no nosso município também, é mais um ganho se juntando com o Erasto, que está aí já há mais de 4 anos. Aproveitar o momento, convocar, né, convidar a toda a nossa população que participe desses eventos, dos festejos dos 376 anos em Paranaguá, não só o povo de Paranaguá, mas o povo do litoral que quiser participar também, pode vir que aqui é a cidade mãe de todos os paranaenses. E está apta para receber todo mundo. Prefeito, muito obrigado pela participação, um abraço, até a próxima quinta-feira, então, trazendo mais informações para o público. Eu que agradeço, Pierre.